Fala, famílias e famílias do meu coração! Tamo começando mais um vídeo, meu Deus do céu! É assim mesmo que começa? Eu tenho tanto tempo que eu no gráfico, eu até esqueço como é que grava, meu Deus do céu! Mas tá bom, vamos lá, vamos lá! Antes de qualquer coisa, solta a vinheta! E o vídeo de hoje vai ser o vídeo que vocês pediram, não é mesmo, menina? Não é mesmo? Vai ser o tour pelo meu apartamento. Isso, então eu vou mostrar, ó, do jeito que tá. Vou mostrar, gente, tá sujo? Beleza! Tá com bichinho? Beleza! Tá sem luz? Beleza também, mas eu vou mostrar assim mesmo. Já tô com as chaves, uh, 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 uh! Agora bora lá! E aqui, ó, é a entradinha dele, daí aqui tem a portaria, tudo na partezinha aqui do porteiro. Daí você entra aqui, tem a garagem, que é bem aqui, nessa parte, né, como vocês podem ver. Já tinha mostrado da outra vez pra vocês como é que era, né? Que daí você pega e você passa o trenzinho aqui, ó, pra abrir, ó. Abriu e empurra. Aqui já é a recepção, que é aonde eu tinha mostrado pra vocês, muito chique. Opa! E daí, essa partezinha aqui, só isso mesmo. Daí aqui temos... Olha o que temos. Ai, meu Deus do céu, olha o que temos. Tinha-tinha uma areozinha, que é tipo um salãozinho, que daí você pode fazer o que você quiser aqui. Se você quiser fazer uma festa, você pode fazer, mas não é quarentena, né? E aí tem essa parte, que é bem legal, uma grama. Se você quiser rolar também, você fica à vontade, pode rolar também. Aqui atrás vamos ver o que é. Ah, uma churrasqueira, menina, churrasqueira. Bacana, hein? Anotado, anotado. Aí aqui, vamos ver o que tem aqui. Ah, um banheirinho. Olha, só que eu também não conhecia essa parte. Olha. Ó, meu Deus, uma plantinha. Opa, plantinha. Isso aí, boa. Tchau. Essa partezinha aqui, ó, é uma escada. Se eu quiser subir 12 andares, eu posso subir. Vai ser bem fitness, vai ser bem legal. Só que não, porque o elevador tá aqui. Mas se eu quiser também, eu posso subir do elevador ou eu posso subir de escada. Daí essa saídinha aqui dá pra garagem. Que a minha vaga é aquela ali, ó. Essa aqui. E enfim, essa partinha aqui eu não sei o que é não, sabe? Eu nem sei se eu posso ficar abrindo esses trens. Ai, tipo uma saída de trem de arrumar, sabe? Quando as moças arrumam esse negócio. Enfim, agora bora lá. Bora subir. Já tá maior o elevadorzinho aqui. Chique, chique. E vamos pro meu andar 12. Vamos ver se agora eu vou acertar a chave, ó. Vai ser de primeira agora, hein? Mentira. Ninguém não acertei. Eu já tô mandando de casa mesmo. Na ativa, ó. Olha só. Bom, já tirando minha máscara, antes de fazer o tour, antes de tudo mesmo, antes de tudo, vou deixar o Instagram. Já falei pra vocês da outra vez. Agora eu tô falando de novo. Angelis Corretor. Esse aqui. Ideal Imóveis. Esse aqui. Vou deixar o Instagram dele. Corre lá pra seguir. E você que tá querendo alugar casa, comprar casa, comprar apartamento, qualquer coisa. Gente, eu vou falar uma coisa. Eu vou falar uma coisa. Eu rodei muito, muito, muito antes de encontrar ele. Daí, quando eu encontrei, foi o primeiro. Foi tipo... Ele falou, Fernanda, esse aqui é a sua cara. Eu falei, eita, menina. Pior que é mesmo. O Daniel também tinha me mostrado. E realmente acertou. Então, assim, vou deixar. Vai lá. Aproveita pra seguir. Segue muito. Ou seja, de qualquer lugar. De qualquer lugar do país, ela vai lá. Segue. Faça isso aí por mim. Porque, assim, eu fiquei muito grata mesmo com o serviço dele. Tudo, gente. A correria que foi. Ih, eu vou falar uma coisa que a gente trabalhou, viu? Tã, tã, tã. Primeira vista. Não é minha bagunça, né? Obviamente. Mas, é isso aqui, ó. Que é essa partezinha aqui. Que eu pensei em deixar uma mesinha. Uma mesinha de... Uma mesinha mesmo, sabe, menina? Uma mesinha de popar, sabe? Enfim. E daí tem essa partezinha aqui. Que vai ficar esse sofazinho. Sofazinho, menina, já veio. Eu fiquei tão feliz. Quando eu tava comprando, eu falei, eu preciso desse sofá. Eu preciso desse sofá. Tá com as baguncinhas em cima, mas tudo bem. Depois vai dar tudo certo. Daí, beleza. Tem aqui a partezinha. Essa partezinha aqui, lindinha. Ó, a vista aqui. Bem alto, né, menina? Muito altinho até. Mas a vista é... Prédio, né? Essa parte aqui é prédio. Daí, eu já vou colocar a cortina. Que da próxima vez, o próximo tour, já vai ter cortina. Vou deixar até o Instagram aqui das cortinas. Vai ficar chique, né? Vai ficar chique. E agora, eu já tirei minha máscara. Agora, eu posso tirar minha máscara? Porque eu tô em casa. Olha. Eu tenho uma escada na minha casa. Ai, meu Deus do céu. Vamos continuar, então, com esse tour. Acompanhe. Venha. Sinta-se em casa. Aí, aqui tem umas baguncinhas, né? De reforma da escada. Daí, tchan, tchan, tchan. Cozinha. Eita, com a gaveta. Peraí. Vamos fazer o tchan, tchan, tchan de novo. Pronto. Vamos lá, vamos lá. Tchan, tchan, tchan. Olha só, menina. Aqui temos uma cozinha. Isso mesmo. Aí, já tem o fogão. Aqui, ó. Fogãozinho. Aí, aqui, eu vou botar uma bancadinha aqui, o negocinho também. Daí, vai ser basicamente isso. Aqui, eu já comprei umas banquetinhas pra colocar. E aí, eu vou mostrando depois pra vocês. Essa partezinha aqui também, ó. De lavar coisa. Tem cortina, se eu quiser fechar. O cortininho, ó. Chique demais. E é isso. Tem dois copos. Olha que coisa. Nem sabia que tinha um copo aqui, mas tem. E aí, tem... Esse trem. Mas, tipo assim, eu tô descobrindo algumas coisas. Por quê? Porque eu ainda não mudei. Eu vou mudar, provavelmente, amanhã. No caso, quando você assistir esse vídeo, eu já vou ter mudado. Então, o que que acontece? Acontece isso, menina. Acontece basicamente isso. Que eu vou mudar ainda. E aí, quando eu mudar, eu mudei. E aí, eu preciso de saber já o que tem. Eu não sabia que tinha o copo. Mas eu tenho que comprar mais, né, menina? Porque... Enfim. Ó, e aqui temos um banheiro. Tchan, 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 tchan. Um banheiro. E daí, esse banheiro também já tá bem arrumadinho, ó. Já tem tudo. Espelhinho. Vou dar uma limpadinha aqui, mas tá chique. Tem espelhinho. Tem tudo. Eu vou colocar também mais um armário. Inclusive, eu já vou deixar o Instagram da pessoa que tá fazendo os armários pra mim. Olha que coisa chique, minha coisa chique. E daí, já tá tudo planejado. O armário, tudo bonitinho. Ele não fez esses daqui. Todos que estão aqui, tudo que tá aqui já veio. Já veio no apartamento. Mas daí, já vou deixar, né, menina? Já vou deixar aqui. Olha, tem chuveiro também. Coisa boa, né? Olha só, menina. Isso daí é muito, muito, muito útil, hein, chuveiro? Daí, chegando nesse corredor aqui, opa! Tem um espelhinho. Um espelhinho muito grande, né? Que daí eu posso mostrar vários lookinhos pra vocês. Coisa linda, coisa plena. E aqui temos o quê? O meu quartinho. Com um espelho também. Olha, tem esse trem aqui bonito, hein? Nesse luminário, a gente não sei como chama. Lustre, enfim. Bonito. O espelhinho também aqui, ó. Pá, 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 pá. Daí, aqui vai vir a cama, que eu já comprei. Já tá chique, herésima, chegando. E aqui temos um guarda-roupa. E aí, o que que acontece? Eu não sei. Até então, eu não sabia se eu ia deixar esse guarda-roupa aqui. Eu ia tirar. Mas, como já tá pronto, tá bonitinho, eu vou deixar. Mas eu queria tirar pra colocar na televisão. Um painel bonito, sabe? Chegando aqui. Tantantã. Ainda no meu quarto. Temos mais um banheiro, que eu também vou colocar um armarinho aqui. Com um espelho. Um espelho bom, menina. Olha aqui, ó. Chuveiro. Chuveiro diferenciado, hein? Olha só. Chuveirinho diferenciado, hein? Ó, luzinha aqui também. Dá um pá, já. Bacana. Uns pedras. Negócio bonito, ó. Negócio chique, viu? Tem também esse trem aqui, ó. Lixeira. Muito bom. Muito útil. E agora vamos para o próximo cômodo. Que é o closet. O closet já veio com armários. Ó, tem os armários aqui. Muito, muito bom. Tamanho bom também, né, menina? Vai dar pra eu colocar muita coisa. Fora que eu tenho dois armários no meu quarto e esse. Olha aí. Coisa chique. Aí aqui temos a vista. Aqui é uma vista... Eu gosto dessa vista, olha. É bonita. E aí aqui eu vou fazer tipo no meu quarto, que tem aquele negocinho marara, assim, pra colocar. Não é arara, bicho. Uma arara de roupas pra colocar umas roupinhas aqui. Vou fechar essa parte. Olha que loucura. Eu vou fechar. Não vou ter janela aqui. Aí eu vou colocar um ar-condicionado. Tranquilo, de boas. Vixe, eu esqueci que lugar que eu vou colocar um ar-condicionado, né? Mas enfim. Eu vou colocar um ar-condicionado aqui. Um espelhão bonito. Uma penteadeira grandona. Um tapete bonito aqui também, menina. Tapete grandão. Chique demais, viu? Agora aqui temos a escada. Gente, a escada pra ver o auge. Tá sujo, tá sujo. Tudo tá sujo, tudo tá sujo. Ah, eu esqueci de falar aqui. Eu vou colocar um painel, ó, de espelho. Daí vai tirar esse cano daqui, ó. Porque esse cano tá ligando a televisão lá de cima. E daí o painel de espelho vai dar uma coisa chique. Eu vou deixar até o Instagram da pessoa que vai fazer os vidros daqui. Umas portas, algumas coisas que tá faltando. Os ajustes. Inclusive, o trem também de espelho. Bom, vamos subindo. E daí, ó. Tchan, tchan. Tchan, tchan. Tchan, tchan. Tá sujinho, tá sujinho. Aqui, ó. Não vou pegar não, porque pode ter coronavírus. Brincadeira. Para aí. E daí, ó. Beleza. Aqui tem mais um interfone. Não sei se eu mostrei pra vocês. Na cozinha tem um. Aqui tem outro. Aí já vem com essa mesinha aqui. Que eu penso uma coisa. Em pintar ela de branco. Por quê? Porque eu não sei se eu gosto de uma decoração escura, sabe? Eu quero tudo muito clarinho. Quero tudo muito clean. Daí, eu acredito que pintando de branquinho, acho que vai ser chique. Acho que o negócio vai dar bom. Vai dar bom. Então, é algo a se pensar. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho, né? Mas a gente bota a mãozinha em obra de auai, minha filha. Essa peca corzinha aí. Dá uma decoração chique. Não sei se eu mostrei pra vocês de lá de baixo. Mas na vista daqui, ó. Ele tem o pé direito, esquerdo, duplo, grande. Não sei. Mas eu acho que fala assim mesmo. Daí é bem legal. Eu acho isso muito, muito chique. E foi uma das coisas que me chamou atenção. Me chamou muita atenção. Aí aqui futuramente também eu vou colocar o vidro. Futuramente ou daqui uma semana praticamente. Vou colocar um vidro pra fechar. Aqui aí o sofá. Penso em colocar um sofá cama. Por quê? Porque se chegar a visita, dorme aqui, minha filha. Porque o outro quarto que era de visita eu fiz de closet. Então, a visita que lute. Aí aqui temos uma areazinha. Que eu vou fazer um espaçozinho zen. Olha só. A vista aqui, ó. Chique demais. Muito bacana. Que inclusive... Vou dar um spoiler da minha parte zen. Vou dar. Eu vou dar. Por favor, gente. Deixa eu dar. Deixa eu dar esse aqui, ó. Vai ficar assim, mais ou menos. Mais ou menos assim. E vou deixar também o Instagram do Augusto. Que é o arquiteto, né? Pessoa, o designer que tá fazendo toda essa parte de decoração. Me ajudando, né? Porque eu também... Vocês sabem que eu gosto de fazer decoração. Daí ele vem me aplicar a mente brilhante. Uma pessoa estudada. E que sabe muito bem isso. E me ajuda nisso. E tá ficando chique. Tá ficando chique. Vai ficar cabuloso o negócio, viu? Só que vai demorar um tempinho. Deve um tempinho assim. Eu pretendo, tipo, um mês, dois meses e já tá tudo prontinho. Mas aí vocês vão acompanhando. Ó, e aqui temos a vista. Let it go. Let it go. Na, 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 na. E aí vamos pra parte gourmet. Que é essa daqui, ó. Que chique. Partezinha gourmet. Já veio com frigobarzinho. Chique também. Então, achei que eu não vou nem comprar de uma bandeira. Brincadeira. Eu vou sim, porque eu gosto de muita comida. Um forninho. Uma churrasqueirinha elétrica. Aí aqui tem um fogãozinho, ó. Fogãozinho elétrico chique. Menino, olha só. Bacana demais. Já tem as gavetas. Daí aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Pra quem não conhece, o mineirão é ali. Aquele lugar lá, ó. Tchic, tchic, tchic. E lá na frente, ó. Pi, pi, pi. O mineirinho. Que eu vou mostrar pra vocês ainda. Então, basicamente isso. Daí aqui temos a saída. Que é a parte externa, né? Você pega um solzinho, né? Pega um vento. Lá na frente. Pra quem conhece BH também, ó. Tem a lagoa. Não está dando pra ver, ó. Tá vendo a lagoa, menina? Espero que esteja. Porque senão não vai dar pra ver, né? E aqui uma vista. Uma vista. Eu já tinha mostrado em outro vídeo pra vocês. Mas eu vou mostrar mais um pouco. Ó. Muitas casinhas. Uma vista plena. Extensa. Desse lado aqui temos prédios. Uma vista também plena. Extensa. Desse lado aqui também, ó. Tem até uma serra. Não sei se chama serra. Não sei como é que é. Olha lá. Lá no fundo também. Uma vista bem legal. E é basicamente isso. Daí você chega nessa parte. E temos... Deixa eu fechar pra abrir. Pera aí, ó. Pra ficar legal. Ó, ó, ó. Tã, tã, tã. Um banheiro. Isso mesmo. Um banheiro. Tem esse negócio aqui, ó. Uma cuba. Eu acho que fala assim cuba. Aí tem um tronco de árvore aqui. Um negócio chique, ó. De árvore. Aí tem... Já veio lixeira também. Achei maravilhosa essa ideia de já vir com lixeira. Vaso sanitário pra fazer suas necessidades. Gente, é luminário. Olha que coisa linda. Tipo assim, eu dei muita sorte. Porque o prédio é muito novo. Novinho, novinho, novinho. Olha, é rebaixado, lindo. Ele é novinho. O antigo dono não chegou a morar aqui. Tipo, não chegou a mudar. Só mesmo que reformou e depois deu ruim, né? E aí, é... Pegou e eu cheguei, menina. Eu cheguei. Olha que coisa. Olha que coisa. Vou falar, viu? Foi chique. Porque tá novinho. Tá cheirando a novo. Uma ducha. Uma duchinha, ó. Dias quentes, duchinha. Aqui uma alinha de lavanderia. Que você pode deixar seus trens de lavar aqui. Pode colocar sua máquina de lavar aqui também. Vem até uns negócios já, ó. Pra ir pra casa. Olha que coisa chique. Rodo. Passar o rodo. Literalmente, eu tô passando esse rodo aqui, né? Aliás, não tô não. Porque senão eu tava de empolho. Olha aí. Que sujeira. Ah, menina, olha aqui. Que coisa chique. Olha só, menina. Olha o parque lá, ó. Você tá vendo? Olha lá, ó, viu? O parque tá bem ali também. Bacana, hein? Bacana, bacana, bacana. Bom, eu acho que eu mostrei tudo, viu? Eu acho que não sobrou nada, não. Eu acho que eu mostrei todos os detalhes. Mas deixa eu ter certeza, né? A gente só vai ter certeza da merda que a gente fez se a gente tentar fazer a merda de novo. Então, vamos lá fazer a merda de novo pra ver se eu não esqueci de mostrar nada. Vamos ver, vamos ver. Hum, banheiro foi. É. Aqui, ó. O interfone que eu falei pra vocês. É, gente. Basicamente, eu mostrei tudo, ó. Aqui tem um rebaixamento também. Acho que eu mostrei tudo mesmo. Aqui, isso aqui, ó. Não cheguei mostrando, mas é bem legal. Pra secar. Pra secar. Prato, ó. Bom demais, menina. Você não deixa os trens entulhados aqui. Chique pá demais, viu? Chique pá demais. Já tem lâmpadas também. Gás, ó. O gás é ligado no próprio condomínio. Daí, tipo, eu gosto de usar agora. Não precisa ter aquele botijão de gás. Isso é ótimo. É meio a cara esquecer que acabou o botijão de gás e ficar sem gás e daí, né, menina? É isso aí. É, basicamente isso. Eu acho que eu mostrei tudo. Olha só que chique. Mostrei tudo. Olha. Ah, aqui também tem um negócio chique, ó. Bom, e é basicamente isso. Acho que já tá chegando no fim. O chãozinho, ó, bonitinho. Tudo aqui. Eu acho que eu já mostrei essa vista aqui. Que é a primeira. A gente pega a porta e tá de cara com ela. Daí eu penso em colocar uma mesa aqui depois. O sofazinho aqui também. Que vai ficar bacana. Bom, mas é isso. E mais uma vez, tô muito grata. Muito grata a Deus. Muito grata a todo mundo aí que me apoiou. Muito grata a você. A minha família, os meus amigos. E é isso, gente. Sem vocês também, nada disso poderia ser real. Nada disso poderia estar acontecendo na minha vida. Eu tô muito, muito feliz com tudo. Então, muito obrigada aí a cada um que me assiste. Cada um que acompanha. Que torce por mim. Eu fico muito feliz mesmo. Porque eu sei que tem muita gente aí que tá assistindo, que tá torcendo por mim. E é isso. Eu amo vocês. E contem aí comigo, com o meu entretenimento, com a minha diversão, com as minhas palhaçadas aí. E é isso, menina. Vou me despedindo aqui. Vou me despedindo de vocês. Eu espero que tenham gostado aí do tour. Espero que tenha sido bem completo também. Porque eu acho que eu mostrei tudo. Só que aí voltei pro canal. Voltei, menina. Goste você ou não, eu tô de volta. Então, já deixa o seu like. Se inscreve no canal. Ative o sininho de notificação pra receber a notificação de todos os vídeos. Surra o dedinho no like. Dedinho nervoso. Olha, tchic, tchic, tchic. E compartilha com todo mundo esse vídeo. Me segue no Instagram, no TikTok. E comenta aí embaixo qual o nome. Posso dar aí pra minha casinha. Pro meu apartamentinho. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau.